Comentário de Flávio Fliggenspan, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS. O episódio de cunho pessoal envolvendo o ex-diretor gerente do FMI, Dominic Strauss-Kahn, ganhou ainda mais relevância pelo momento que a economia mundial está vivendo e pelas mudanças que vinham sendo implantadas na instituição. Boa parte do mundo não aceita pôr em risco as modificações que Dominic Strauss-Kahn estava fazendo em favor de uma maior distribuição do poder dentro do FMI e de uma visão menos rígida de como as diferentes economias devem operar em momentos de crise. A crise mundial que clodiu em 2008 recolocou o FMI no cenário econômico e abriu a oportunidade para discutir a sua atuação. A prosperidade e a euforia que a economia mundial viveu entre 2003 e 2008 pôs em xeque a atuação do FMI como organismo de socorro aos países em crise e a estabilidade financeira mundial. O crescimento acelerado da economia e do comércio mundial naquele período proveu liquidez aos países antes em dificuldade e melhorou rapidamente suas contas externas. O caso do Brasil é emblemático, com a reversão do déficit em transações correntes e o aumento das reservas internacionais. O Brasil realmente foi muito beneficiado pelo período de prosperidade da economia mundial e melhorou muito sua posição econômica, tanto interna quanto externamente. O FMI quase ficou sem ter o que fazer no período. Não havia a quem socorrer. Os desembolsos chegaram a 1,5 bilhão de dólares em 2007. Isso é praticamente nada para o histórico do FMI. E as receitas com juros da instituição praticamente desapareceram. Os mais otimistas chegaram mesmo a pensar que a instituição deveria demitir pessoal e reduzir muito de tamanho na expectativa de que a bonança mundial durasse para sempre. Era um otimismo exagerado. Mas veio a crise e apareceu a dura realidade. Muito da prosperidade anterior se construiu sobre bases frágeis. Novamente, a atuação do FMI foi necessária para salvar vários países insolventes. Contudo, a crise não trouxe um FMI igual ao anterior. Até porque sua defesa intransigente dos mercados liberados provou-se equivocada. O novo FMI que surge da crise admite erros, revê seus conceitos, especialmente quanto à liberalização financeira, as privatizações e as políticas de arrocho recomendadas no passado. Para espanto geral, o FMI passa a aceitar até mesmo o controle de entrada de capitais nos países. Revê também sua estrutura de poder, diante do inevitável reconhecimento de que o mundo mudou, os países emergentes adquiriram peso e querem participar mais ativamente das decisões. É em cima desse novo ambiente que começam as campanhas dos candidatos à sucessão do ex-gerente Dominique Strauss-Kahn, prometendo continuar a mudança de pensamento do FMI e prometendo redistribuir o poder e aumentar a representatividade das economias emergentes. Obrigado.